Oi galerinha do canal, eu sou o Nicolás Miki e hoje galerinha a gente vai fazer Feed Toys de Amoeba Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal ativar o sininho de notificações para não perder nem os nossos vídeos Vamos para o vídeo galerinha Então galerinha, a gente tem 5 cores E temos as cores roxa, azul, verde, amarelo e laranja E galerinha, no lugar do laranja tinha que ser vermelho, só que a gente não tinha vermelho Então a gente vai colocar o laranja no lugar do vermelho É isso aí galerinha, então galerinha a gente vai reproduzir esse Feed Toys com as amoebas, não é isso Nicolás? Sim Então galerinha, nós vamos pegar essas amoebas, vamos colocar ali nas cores certinhas do Feed Toys E vamos tentar fazer um Feed Toys de amoeba, certo Nicolás? Vamos abrir essas massinhas aí, essas amoebas e vamos colocar aí nosso Feed Toys Vamos fazer um Feed Toys galerinha de amoeba Agora vamos lá Nicolás, vamos colocar todas as cores No Feed Toys aí, vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira aí galera Então vamos tentar fazer agora galera, então vamos tentar fazer um Feed Toys de amoeba Todas as bolinhas estão apertadas né Nicolás? Sim Todas as bolinhas estão apertadas Então vamos lá, vai começar com qual cor? O roxo Vai começar com o roxo Então vamos lá, olha lá Vai colocar o roxo, olha lá galera, que da hora, olha lá Olha lá Isso, olha Isso, preenche todo o espaço do roxo com ela, pode pôr bastante Nicolás Olha lá galerinha Isso, depois nós vamos tentar virar, vamos ver se vai ficar o formato hein galerinha Isso Está tudo certo eu acho Olha lá O roxo ele já está preenchendo com o roxo lá, está vendo galerinha? Olha lá galerinha, já colocamos o roxo, agora vamos preencher o azul Nicolás É Azul está mais durinho lá, vamos colocar o azul lá agora Olha que legal essa, essa azul está bem legal hein Vamos colocar aqui Isso, olha lá Vamos colocar o azul agora Azul foi bem facinho de colocar Pronto, já coloquei o azul Isso, agora vamos para a verde O verde aqui Vamos colocar a verde agora galerinha A verde também está dura Está bem durinha a verde né Essa roxinha está um pouquinho mais molinha galerinha Mas as outras estão bem legais de mexer, o Nicolás falou Eu vou a verde está aqui na minha mão Vamos colocar E depois a gente vai colocar na mochila né Que falta também Mochilinha da Mogis Nossa, está ficando bem legal hein Nicolás Será que vai dar certo isso aí? Grava aqui ó Olha lá galera, ficou bem legalzinho Olha lá, já o roxo, o azul e o verde O azul acho que foi mais bonito, ficou bonitinho Ficou bem legal o azul né Nicolás Agora vamos para o amarelo Vamos para o amarelo agora Deixa aqui mesmo Agora o amarelo aqui Isso Olha lá galerinha Colocou o amarelo Está ficando legal hein Nicolás O que você está achando? Bem legal Está ficando legal hein galerinha Agora vamos para o vermelho Que na verdade é o laranja né Nicolás Não tinha vermelho Ficou até um risquinho aqui do roxo Mas não tem problema não Isso aí Isso Eu tenho um pedaço pequenininho Os dois pezinhos né É Depois eu pego do outro Vamos lá galerinha Está fazendo o pezinho Fiz um pezinho Fazer o outro pezinho agora né Nicolás Uhum Estou tirando Vamos fazer o outro pezinho Ainda bem que não tem Não tem laranja aqui ó É então Eu acho que é só mochilinha Nicolás Vai ter que ser uma cor só né Porque eu acho que não vai dar certo Colocar todas as cores aí né Porque não tem a divisão É faz a mochilinha de uma cor só A mochilinha ali galerinha do lado Vai ter que ser de uma cor só Porque ela não tem as divisorinhas Fazer azul Bem melequento hein Nicolás Mas está ficando bonito Está ficando legal né Olha lá galerinha Olha como está ficando Já terminei já Que louco né Agora você vai fazer o seguinte Vamos tentar virar ele ao contrário Para tentar tirar a forma Será que vai dar Eu acho que vai hein galerinha Está pesado Está pesado né Está pesado É que tem bastante massinha Então galera Eu vou pegar bem perto aqui ó Está bonito Olha como está louco ó Nós vamos tentar virar ela Tem que ser bem rápido agora Ele vai tentar virar Vai lá Nicolás Um, dois, três e Eita galerinha E aí Será que vai sair essa forma aí Nicolás Vamos tentar tirar agora galerinha Não sei se vai dar certo Essa ideia aí hein Nicolás Estou achando que não vai dar certo Não é galerinha Não vai não Vamos ver se vai sair Vai lá Nicolás Tenta tirar Está saindo lógico Está saindo? Acho que está Não acredito Será galera Que essa ideia nossa Vai dar certo? Não tem a sair Não não Nicolás Não Ah não vai sair Vira do outro lado Ah não vai sair galerinha É não vai sair Ficou uma meleca só hein Nicolás Ficou uma meleca só galera Olha lá galera É meleca que ficou Nossa eu pensei que ia sair Nicolás Eu também pensei Eu acho que é porque está muito molenga Muito molengueira né Olha lá galerinha Como é que ficou Eu sei que é porque está muito durinha Acho que é porque está muito durinha né É né Eu pensei que ia sair Nicolás Vamos tirar assim agora né Olha lá galerinha Mas a ideia foi essa aí galera Fazer um Um fico de toys aí O diabo é Melequeira toda aí Eu vou tirar assim mesmo Olha lá Tira todo agora Nicolás Tira tudo Olha lá galerinha Apesar Nossa Aí galerinha Olha lá galerinha Nossa Nicolás Vira do outro lado Lá de cá da massinha Isso aí para a galerinha ver Olha lá galerinha Que melequenta Nossa Tira tudo Tira tudo Olha o tamanho Nossa Olha que legal galerinha Olha o tamanho Misturou todas as cores né Nicolás Olha só que meleca que ficou isso aí hein Nicolás Depois eu vou juntar tudo Olha lá galerinha Saindo tudo Nossa Nossa Olha o vermelho como saiu Ficou mó brechinho Verdade Olha o tamanho Nossa Olha o tamanho dessa meleca Olha Saiu o resto Vou ter que lavar É Saiu tudo né Saiu tudo galera Olha lá Saiu tudo galerinha Ficou uma melequinha aqui Eu estou ali mas Saiu tudo Que louco hein Nicolás E essa mistura de cores aí Olha como é que ficou Vou deixar aqui o arrumado Vou pegar aqui Olha só galerinha Que show de bola Olha Vai fazer uma bolha Será que dá Eu acho que não dá não Louco Mas ficou da hora né Olha como estica galerinha Olha Nossa Que louco hein Nicolás Nossa Faz de novo essa esticada aí Olha galerinha Olha Caramba Que legal Olha lá Dá pra te ver lá por trás Nicolás Olha lá Dá pra ver seu rosto Que da hora galerinha Que louco hein Faz de novo Faz de novo Agora arrebentou Olha o barulho da fazenda Verdade É um barulho de água Vai deixar escorrer Olha Ficou verde Ficou verde A mistura de todas as cores Ficou um verde um pouco forte né Ficou verde Meio azul Meio azul Verdade Não Ficou bonito amor Ficou louca né Aham Eu vou misturar tudo Pra depois colocar nos potes É verdade Só colocar um pouquinho aqui De verde De rosto De amarelo Olha como ficou bonito Legal mesmo hein Eu vou tirar o rosto Isso Já mistura tudo Já faz uma mistureba só Isso Primeiro Parecia que ficava uma cor mal feia Mas agora parece um verde Como que é o nome É verde turquesa É um verde Ficou bonito esse verde né Agora eu vou tirar o azul aqui Vou misturar aqui com o roxo Agora o verde Agora eu coloco aqui Acabou todas Acabou né Nossa ficou bonita essa aí Verde roxo e amarelo Levanta ele assim Nicolás Sem misturar Olha que da hora Olha lá Nicolás Não sobrou nada Agora vamos mexer aqui Mistura tudo Mexe Misturando Mistura Ficou legal essas cores Ficou bem colorido né Depois eu vou colocar no pote aqui Nossa Que meleca hein Nicolás Tem que misturar aqui Olha galera Que louco Que louco Tá ficando a cor Da hora né Nicolás Tá ficando Tá pesado Pesado né Eita Já era Já era colocar nos potinhos agora Assim tá bonito assim Uhum Olha a galerinha Olha como ficou Tá bonito assim Essa cor né Ficou louco Ficou da hora Bonito Dá um zoom aqui pra galerinha ver Olha a galerinha Essa cor Olha como ficou legal Verde e azul Uma mistura de cores né Nicolás Ficou bem bonito Parece que não ia ficar bonito assim É Ficou legal Vou colocar aqui no potinho Agora Tchau É Isso aí galerinha Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Nicolás brincando aí com as meleca aí Né Nicolás Aí misturamos as cores Ficou tudo verdão aí Bonito pra caramba Bonito até umas horas né galerinha Ficou legal né Nicolás Ficou da hora Show de bola É um vídeo diferente aí Que a gente trouxe pro canal aí né galerinha Espero muito que vocês tenham gostado Dá aquele tchau pra galerinha Nicolás Tchau galerinha Tchau galerinha